Olha como é bom sentir o reggae Essa vibração que vem de dia Magia natural, a flor da pele Sentimento que não tem como explicar Deixa esse ritmo que traz alegria Tocar no fundo da sua alma Não precisa ser rasta pra sentir ou não Só basta liberar sua mente e se divertir Como o rei falou, o reggae é pra sentir Como o Malê cantou Deixa a magia natural fluir Como o rei falou, o reggae é pra sentir Como o Malê cantou Deixa a magia natural fluir Esperar no fundo da sua alma